Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Comentem aqui no chat se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho. Ricardo Borges aí já marcando a presença dele, vamos passar na prova. Melhor atendimento que existe no Brasil, chama Ricardo Borges. Estão ouvindo algum áudio? Ninguém está ouvindo áudio? O usuário do Zoom está ouvindo áudio, Rosana sempre presente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Então vamos dar início aqui a nossa aula intensivão de opções. Como o Carlos costuma dizer, só temos horário para começar, não temos horário para terminar. Então enquanto vocês tiverem dúvidas, eu e o Carlos vamos ficar aqui com fome esperando vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Então vamos dar início, tá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, alguém sabe se na prova online temos o resultado da aprovação assim que terminar a prova? Gil César. Em todas as provas que você faz, você vai ter um resultado prévio assim que você termina ela. Tem um momento ali que você pode parar para revisar todas as questões, não lembro o prazo, tá? Mas depois que passa esse prazo, aí você tem um resultado parcial. Você vai saber quantas questões você acertou, quantas questões você errou, muito cuidado com os módulos de acerto mínimo, como vocês sabem, atividade do AI, lavagem de dinheiro, derivativos e mercado de capitais. Hoje a gente vai falar especificamente de um tipo de derivativo que são as opções. Prova do Gustavo é amanhã. Então muito bom, Gustavo, mantenha calma e vamos tirar todas as dúvidas de opções para que amanhã você chegue profissional nesse assunto. Então, vamos nós. Opções, tá? Primeira observação importante é, uma opção ela é um direito. E aí, para tirar o técniquês da coisa, tá? Para tirar o técniquês da coisa, vamos pensar na seguinte situação, tá? Imagine que você tem dinheiro no banco, ou sei lá, tem títulos públicos, qualquer coisa que você possa transformar em dinheiro. E próximo à sua casa, você encontra um apartamento que está sendo vendido hoje, tá? Por um milhão de reais. Se for aqui em Florianópolis, você não vai achar apartamento por esse preço, não, tá? Mas vamos imaginar que você, na rua da sua casa, ou próximo à sua casa, você encontra um apartamento que está custando um milhão de reais. E você tem o dinheiro para comprar esse apartamento. Você descobre, né, por meio de algum amigo seu que trabalha em parte de infraestrutura, ou da prefeitura, ou do estado, seja lá que for, que vai ser construído um grande parque, que provavelmente vai atrair muito público para a região, e que esse apartamento pode se valorizar, por exemplo, para você poder alugar ele. O que você faz? Você chega para o dono do apartamento e diz para ele o seguinte, ó, eu te dou 20 mil reais agora, tá? Te dou 20 mil reais agora, nesse momento, para comprar esse apartamento por um milhão de reais. Então, você paga 20 mil reais para o dono do apartamento para comprar o apartamento pelo preço que ele está valendo, um milhão de reais. Mas, tá? Você não vai comprar o apartamento de qualquer maneira. Você está pensando, por exemplo, que vai ter um parque próximo lá da área onde está o apartamento, e se esse parque for construído, talvez o apartamento valorize. Ok? Quando você paga esses 20 mil reais para o dono do apartamento hoje, o que você está garantindo? Você está garantindo um direito de que? O dono do apartamento vai ter que vender esse apartamento para você, e não para outra pessoa. Então, você antecipadamente pagou uma determinada quantia, e essa quantia serve para que o dono do apartamento segure o apartamento para você. Então, você tem direito, direito, não obrigação. Estamos falando de opções, tá, Lívia? Estamos falando de opções. E aí eu vou falar algumas diferenças entre opções e contratos futuros daqui a pouco. Então, nesse momento, você paga 20 mil reais para comprar um apartamento caso um determinado parque seja construído lá próximo a esse apartamento. Ok. Chegou um momento lá que a prefeitura, sei lá, decidiu construir o parque próximo do apartamento que você estava vislumbrando o comprado. E por acaso, depois de construir esse parque, o movimento começou a ficar grande, várias pessoas começaram a frequentar o local, e obviamente vários turistas quiseram alugar o apartamento, e o apartamento passou a valer mais. O apartamento agora, que estava valendo um milhão de reais, ele está valendo um milhão e meio de reais. Pergunto para vocês aqui agora, tá? Você compraria, supondo que você tenha o dinheiro, tá? Você compraria por um milhão de reais um apartamento que vale um milhão e meio? Sim ou não? Resposta bem direta. Nem tem muito o que pensar. Pergunta. Você compraria por um milhão de reais um apartamento que está valendo um milhão e meio? Sim. Daniela, sim. Lívia, sim. O Elson, Adriano, sim. Com certeza. Então, estamos falando de algo óbvio. Você tem direito de comprar, tá? Na hora. Concordo com você, Cláudio. Então, olha só. Se eu tenho o direito de comprar algo, e esse algo está valendo muito mais do que o direito, né? Do que o valor que eu posso... Que eu tenho o direito de pagar por ele, é óbvio que eu vou comprar. E aí eu posso fazer duas coisas, né? Claro, eu posso ficar com um apartamento que vale um milhão e meio de reais, ou eu posso vender o apartamento por um milhão e meio de reais. Lembrando que eu comprei ele por um milhão, certo? Mas, não vamos esquecer que eu gastei 20 mil reais antecipadamente para poder comprar esse apartamento por um milhão. E esses 20 mil reais, eles não são abatidos do meu preço de compra. Eu vou comprar o apartamento por um milhão de reais, tá? Mesmo eu já tendo pago 20 mil. Vou pagar mais um milhão. Só tem um detalhe, tá? Eu não falei o prazo que você deveria concordar com o dono do apartamento, mas vamos dizer que esse prazo fosse de seis meses. Então, eu vou abrir aqui uma tela para mim, para poder usar ela para escrever, para a gente poder conversar sobre essas informações que eu acabei de passar para vocês aqui. E aí, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Não se preocupe. Deixa eu até mudar de cor. Talvez seja melhor uma cor aqui de frente. Deixa eu... E aí, eu já compartilho a tela com vocês. Compartilho a tela. Então, imagino que vocês estejam vendo aí uma tela completamente preta, que é onde eu vou começar a escrever a partir de agora. Então, olha só o ponto que a gente fez, tá? Eu tenho um determinado apartamento que está... E aí, eu não consigo escrever. Deixa eu ver se eu consigo... Usando a caneta do próprio PowerPoint. Então, tem um apartamento próximo ao local onde eu moro. E esse apartamento está valendo, agora, um milhão de reais. Eu entro em um acordo com o dono do apartamento e faço o seguinte. Eu pago agora... 20 mil reais... Para poder comprar esse apartamento por um milhão. Quando? Nos próximos seis meses. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a seis meses. Sabendo que vão construir um parque próximo do local e que esse parque pode fazer o apartamento valorizar. Durante esse período, o apartamento, ele subiu, tá? O apartamento, ele valorizou. Ele está valendo, agora, um milhão e quinhentos mil reais. E aí, a pergunta é, eu vou comprar por um milhão algo que está valendo um milhão e meio? Todo mundo concordou que sim, tá? O prazo que a gente acordou aqui... Seis meses. Ops. Deixa eu encontrar a borrachinha aqui. Seis meses. Então, nós já temos tudo o que nós precisamos para entender o que é uma opção de compra. Um direito do Inácio comprar, ou aqui da Petrúcia, comprar o apartamento. Eu tenho um objeto, nesse caso aqui, nós estamos supondo que é um apartamento, que eu quero comprar. Eu tenho um preço, eu tenho um objeto, que é um apartamento. Eu tenho um preço, que esse apartamento está valendo, ou o preço que eu estou disposto a pagar por esse apartamento. E eu fiz um valor antecipado, de vinte mil reais. Paguei vinte mil reais para ter direito de comprar o apartamento. Se o apartamento valorizar, eu vou querer comprar ele. Se o apartamento não valorizar, eu não vou querer comprar ele. E eu tenho um prazo. Um prazo de seis meses. Então, percebam que eu estou destacando algumas informações aqui para a gente. Quatro delas, especificamente. Então, quais são as quatro informações que nós temos aqui? O objeto que eu quero comprar, nesse caso, o apartamento. O preço que eu estou disposto a pagar, no caso, um milhão de reais. O prazo que eu tenho para comprar esse objeto. Eu posso comprar amanhã, posso comprar daqui a uma semana, posso comprar daqui a um mês, posso comprar no máximo daqui a seis meses. E o valor que eu paguei para ter esse direito? Paguei vinte mil reais. Tá. O objeto é simplesmente algo que a gente queira comprar. Pode ser um apartamento, um carro ou uma ação. O preço a gente chama de strike, ou o preço de direito, ou o preço de exercício. Esses vinte mil reais, e é isso que confunde muita gente, tá? A gente chama de prêmio. Eu não gosto desse nome, mas é o que o mercado chama. Então, se o mercado chama de prêmio, a gente vai chamar de prêmio também. É algo que eu pago ao detentor do objeto para comprar esse objeto lá no futuro. E eu tenho um prazo, tá? O que que pode acontecer daqui a seis meses? O apartamento está valendo mais. Então, a gente supôs aqui que ele está valendo um milhão e meio, e eu vou querer comprar. Ou, tá? Pode acontecer também, de esse apartamento, ele está valendo menos. Imagina só que, em vez de um parque que foi criado ao lado do apartamento, houve uma invasão no terreno. Então, pessoas sem teto invadiram lá o terreno, criaram um monte de barracos próximo ao terreno, e aí o apartamento, ele passou a valer quinhentos mil reais, em vez de um milhão e meio. E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês comprariam por um milhão de reais um apartamento que está valendo metade disso? Sim ou não? Vocês comprariam por um milhão de reais um apartamento que está valendo metade disso? Não. Tenho certeza que ninguém compraria. Então, é aqui onde está o grande segredo da opção de compra. Se você pagou por ela, se você pagou por ela, botou dinheiro nessa opção, você tem um direito. Você só vai exercer esse seu direito se for vantajoso para você. No caso, o que é vantagem para quem tem o direito de comprar o apartamento? O apartamento valorizar ou desvalorizar? O que é vantagem para mim? Eu quero comprar um apartamento. É vantagem para mim o apartamento subir de preço ou cair de preço? Valorizar. Então, se o apartamento valorizar, eu vou querer comprar ele. Se o apartamento desvalorizar, eu não quero. E é simplesmente isso. Uma opção de compra, que a gente chama de call, nada mais é do que isso. A gente tem o direito de comprar uma ação, ou um índice, ou um ETF, enfim. Qualquer coisa que tenha opções. Se você compra uma opção de compra, o que você garante? O direito de comprar aquela coisa, se aquela coisa subir de preço. E o Rafael passou com 92% de acerto. Valeu, Melver. Nós que agradecemos, Rafael. Lembra que o empenho foi seu de estudar com a gente, de fazer os simulados, de estudar o conteúdo, provavelmente de fazer anotações, de gastar uma parte do seu tempo, que provavelmente você estaria com seus amigos, fazendo alguma coisa para você estudar. Fundos imobiliários também se aplica? Se tiver opções, se aplica sim. Qualquer coisa que tenha opções, vai ser aplicável. Mas eu acho que na B3 nós não temos opções de fundos imobiliários. Nós temos opções de índice, opções de dólar, de açúcar, de café, de milho, de boi, de dólar e de ações. Mas de fundos imobiliários, eu não me recordo se tem. Então, olha o que nós chegamos aqui na conclusão, tá? Quando eu compro uma opção de compra, eu pago por ela e eu tenho o direito de comprar um ativo objeto. Então percebam que a confusão está porque você precisa pensar em todos os termos. Então se você pensar no exemplo do apartamento, você quer comprar o apartamento. Legal. Você comprou um direito de comprar esse apartamento. E o nome desse direito é opção de compra. Então você comprou uma opção de compra para poder comprar o apartamento. Opção de compra ou call option. Dúvidas até aqui, galerinha. De novo, lembrem. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Manu, a prova é muito parecida com os simulados? A prova é praticamente igual aos simulados. Nós fazemos essas provas várias vezes ao longo dos tempos aqui. Para vermos quais são os modelos de questões. Justamente para trazermos questões extremamente parecidas com o que cai na prova. Tranquilo até aqui? Legal. Então vamos voltar para a apresentação. Vou compartilhar a tela de novo. Vou limpar a minha tela aqui para que eu possa fazer mais um desenho extremamente importante que é o chamado gráfico de payoff da opção. E aí, Aline. Quem compra está apostando na alta do ativo. Perfeito, Aline. Se eu quero comprar uma ação, eu estou acreditando que essa ação vai subir de preço. Se eu quero comprar um, sei lá, um apartamento não para morar, mas é um apartamento para talvez vender ele no futuro ou para alugar, a minha intenção é que esse apartamento ele valorize. Se você vai comprar um apartamento para morar, tanto faz. Se você simplesmente quer morar lá dentro, você não está preocupado ou preocupada, no caso, se esse apartamento vai valorizar ou não. É o local de moradia. Mas quando é algo que você pensa em comprar para ganhar dinheiro, óbvio que você compra pensando que ele vai valorizar. Então, no caso da Call, eu estou pensando em comprar o ativo, eu estou pensando que esse ativo ele vai valorizar. De novo, seja uma ação, seja um índice, seja um ETF, seja um apartamento. Ok. Então, olha que interessante. Se eu começo, tá? Se eu começo pagando, deixa eu até mudar a cor aqui para poder desenhar. Se eu começo pagando, o que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, tá? Como eu comecei pagando, o gráfico da opção, ele vai começar onde? Na parte de baixo do eixo horizontal. Tá? Vocês lembram lá do... Bom, na minha época chamava quinta série, agora chama sexto ano, tá? Quando a gente começa a estudar números positivos e números negativos, os números positivos, eles ficam na parte de cima do gráfico. Os números negativos ficam na parte de baixo do gráfico. Posso usar a opção como red? Pode, e nós vamos falar disso daqui a pouco, Luciano. Então, olha só. Se eu começo pagando, eu já começo devendo. Já começo negativo. Então, o nosso gráfico, ele começa na parte de baixo. A partir do momento que o ativo que eu comprei começa a valorizar, a gente começa a reduzir o prejuízo daquilo que a gente pagou. Então, eu comprei o apartamento por um milhão, ele foi para um milhão e dez mil. Eu posso comprar ele por um milhão, eu tenho o direito de comprar ele por um milhão, eu posso vender ele por um milhão e dez mil. Então, eu ganhei dez mil reais, mas eu gastei 20 mil reais pelo direito. Então, eu ainda estou no prejuízo. Comprei o apartamento por um milhão, vendi por um milhão e dez, ganhei dez mil, mas como eu gastei dez mil reais antecipadamente, eu ainda estou no prejuízo. Se o apartamento foi para um milhão e vinte mil, eu comprei ele por um milhão, vendi ele por um milhão e vinte mil, ganhei vinte mil reais, mas como eu já tinha gasto vinte mil reais anteriormente, estou no zero a zero. Finalmente, se eu comprei o apartamento por um milhão, ele foi para um milhão e meio, que foi o nosso exemplo, eu compro ele por um milhão, vendo por um milhão e meio, ganho quinhentos mil, gastei vinte mil reais antecipadamente, o meu lucro é quatrocentos e oitenta mil. Então, perceba que tem todo um montante de preços aqui, vários preços de apartamento, que eu não tenho interesse em comprar o apartamento. Então, se o apartamento estiver valendo novecentos mil reais, eu não vou querer comprar ele por um milhão, ele está valendo menos. Se o apartamento estiver valendo oitocentos mil reais, eu não vou querer comprar ele por um milhão, ele está valendo menos. Nós abrimos mão do direito, o nosso direito, ele simplesmente virou pó, termo técnico aí do mercado financeiro. Quando o apartamento ultrapassa o um milhão de reais, passa a fazer sentido para a gente. O um milhão de reais, como eu já falei, é o que a gente chama de strike. Esse gráfico que começa aqui embaixo, quando a gente está perdendo, ele muda de direção toda vez que passa pelo strike. Então, dica importante. Se você vê um gráfico de opções, e o gráfico de opções mudou de direção, então você já sabe que você está num ponto ali que corresponde a um strike. Em um determinado momento, esse gráfico de opção, ele passa para cima do eixo horizontal. Se ele passou para cima do eixo horizontal, deixa eu até mudar de cor aqui, deixa eu até mudar de cor para a gente poder ter uma cor mais interessante aqui para a gente. Para cima do eixo horizontal, o que eu tenho? Eu tenho lucro. Então percebam que o meu gráfico tem duas partes. Uma parte embaixo do eixo horizontal, uma parte em cima do eixo horizontal. Para cima do eixo horizontal, lucro. Bacana? Dúvidas? Se não tivermos dúvidas, vamos para frente, porque aí nós temos muito conteúdo para tratar hoje. Dúvidas, galerinha? Não? Opção de compra, Petrúcia. Opção de compra me dá o direito de comprar o apartamento, me dá o direito de comprar uma ação, de comprar um índice, qualquer coisa desse tipo. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu já falei aqui, se o gráfico começa na parte de baixo, se o gráfico começa na parte de baixo, a parte reta aqui do gráfico está na parte de baixo, então esse gráfico aqui trata-se do gráfico do comprador. Existe uma pessoa que comprou a opção, existe a pessoa que vendeu a opção. Se o gráfico começa na parte de baixo, eu estou falando do comprador ou titular. Essa opção é uma opção de compra ou call option. Fórmula básica é por quanto você vendeu o ativo, preço de venda menos o preço de compra menos quanto você gastou pelo direito vai ser o seu lucro. Então preço de venda menos o preço de compra. Qualquer coisa que você esteja negociando, o seu resultado vai ser essa. O preço pelo qual você vendeu menos o preço que você comprou. Mas lembre que a gente gastou um valor antes. Que valor foi esse? O prêmio. Então a gente tem que subtrair também o prêmio. Bacana? Então se a gente pensar do ponto de vista de qualquer operação que a gente faça, fui na concessionária, comprei um carro, comecei a utilizar ele, não gostei, vendi. Como é que eu sei se eu ganhei dinheiro ou se eu perdi dinheiro? Deixa eu até apagar aqui para voltar para mim. Então fui na concessionária, comprei um carro, não gostei do carro, vendi. Como é que eu sei se eu ganhei dinheiro ou se eu perdi dinheiro? Simples. Eu pego preço de venda menos preço de compra. Se o preço de venda foi maior do que o preço de compra, o que normalmente não é o caso de carros, eu ganhei dinheiro. Se o preço de venda foi menor do que o preço de compra, então eu perdi dinheiro. A diferença das negociações que acontecem no dia a dia é que quando eu compro uma opção, eu pago antecipadamente um valor. Então eu tenho que reduzir esse valor do meu resultado. Por isso, o resultado de uma opção de compra é preço de venda menos o preço de compra menos o prêmio. Bacana? Então vamos voltar aqui. Então qual é direito? Put igual a obrigação. Não. Qual é o direito de comprar alguma coisa? Put é o direito de vender alguma coisa. Tá? Quando ainda não atingiu o strike, o ideal é esperar o prazo e... para ver se exerce ou não. Exato, Luciano. Então, comprei lá o direito de comprar o apartamento. Vou pagar um milhão de reais por esse apartamento. O apartamento continua valendo um milhão de reais. Bom, não me interessa comprar ele porque, tipo, não é o que eu quero. Eu quero que o apartamento valorize. Tá? Descobri que tem uma rachadura na parede e precisa reformar e o apartamento agora está valendo 950 mil. Não quero comprar um apartamento porque ele está valendo menos do que um milhão de reais, que é o preço que eu tenho o direito de pagar por ele. E aí o dono foi lá, corrigiu a parede, construíram um parque perto do apartamento, o apartamento está valendo um milhão e meio. Agora eu quero. Tá? O eixo X e o eixo Y é o que mesmo? O eixo X é o preço do ativo. Então você vai verificar todos os preços do ativo ali. Então se fosse o apartamento, eu teria o strike de um milhão de reais. Deixa eu apresentar aqui a minha tela novamente. Se fosse o apartamento, o strike aqui seria nada mais, nada menos do que um milhão de reais. O valor negativo aqui seria os 20 mil reais que eu paguei para ter direito a comprar o apartamento. A variação aqui no eixo horizontal é o preço do apartamento. Se o preço do apartamento for maior do que um milhão de reais, eu quero comprar ele. Se for menor do que um milhão de reais, estiver aqui do lado esquerdo, eu não quero. O eixo vertical é o lucro ou prejuízo. Se o gráfico está do lado de baixo do eixo horizontal, então eu estou no prejuízo. Se está para cima, eu estou no lucro, por isso que eu desenhei o gráfico aqui com verde e vermelho. Legal? O break-even é quando cruza o eixo. Então, eu estou no zero a zero. Quando que eu começo a ganhar com o meu apartamento? Quando que eu começo a ganhar com o apartamento que eu comprei? Eu vou comprar ele por um milhão, vou vender ele por um milhão e alguma coisa. Sobra um determinado valor, lucro. Desse lucro, eu vou subtrair 20 mil reais, que é o que eu paguei antecipadamente. Gente, se esse resultado for maior do que zero, se sobrou um real, então eu de fato ganhei. Como que eu sei qual é esse valor? É exatamente o que eu paguei pelo apartamento, um milhão de reais, mais o que eu paguei antecipadamente pelo apartamento. Concorda comigo que se eu comprei o apartamento por um milhão, mas eu paguei 20 mil antecipado, na prática, eu paguei um milhão e vinte mil? Exatamente como o Luciano falou aqui. Eu paguei um milhão e vinte mil. Então, o lucro a partir de um milhão e vinte mil. Bacana? Se eu compro uma opção de compra, pergunta do Guilherme, eu pago o prêmio da opção, não do ativo, tá? Você paga pelo direito. Se o ativo futuramente estiver mais caro, eu exerço a opção. Exato. Então, tenho lá o direito de comprar um apartamento por um milhão, ele está valendo um milhão e duzentos. Eu vou comprar por um milhão, eu vou exercer o meu direito. Bacana, gente? Legal. Detalhe importante aqui agora, tá? Detalhe importante aqui agora. Eu paguei lá para o dono do apartamento para poder comprar o apartamento dele por um milhão de reais. O dono do apartamento é obrigado a me vender esse apartamento. Vou repetir, tá? Eu paguei vinte mil reais para comprar o apartamento. O dono do apartamento é obrigado a me vender o apartamento. Mas só se eu quiser. Se eu não quiser, tá tudo bem. Se eu não quiser comprar o apartamento, perdi os vinte mil reais. Se eu quiser comprar o apartamento, o dono do apartamento é obrigado a me vender ele. Então, você percebe que eu tenho um direito e o dono do apartamento, que me vendeu esse direito, tem uma obrigação. O meu direito é comprar o apartamento. A obrigação do dono do apartamento é me vender esse apartamento. Legal? Então, o lançador de uma call, quem me vendeu o direito, chama-se lançador. Ele tem uma obrigação comigo, que fui o comprador. Legal? Eu tenho o direito de compra. O dono do apartamento tem uma obrigação de venda. Perfeito, Petrúcia. E aí, a gente pode também desenhar o gráfico. E aí, deixa eu compartilhar a minha tela. A gente pode desenhar o gráfico. Opa. Do vendedor da call. Não quero avançar no assunto, mas na prova cai call spread, box 3 e 4? Muito raramente, mas cai. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles lá na frente, tá? Alguém só vende o direito porque acha que o preço do ativo vai cair? Não necessariamente, Guilherme. Olha só. O apartamento está valendo um milhão de reais. Continua valendo um milhão de reais lá no... Daqui a seis meses. Faz sentido eu comprar o apartamento por um milhão de reais? Imagina. Deixa eu tirar a minha tela aqui para que vocês consigam me ver. O apartamento lá no futuro está valendo um milhão de reais. Eu só ganho dinheiro se eu comprar ele por um milhão e vender ele por mais de um milhão. Mas ele está valendo um milhão. Então, se eu comprar ele agora por um milhão e vender ele por um milhão, qual vai ser o meu resultado? Zero. Dado que eu gastei para ter esse direito, na verdade, o meu resultado vai ser 20 mil reais negativo. Então, não faz sentido eu comprar um apartamento por... Ter todo o trabalho de comprar um apartamento por um milhão, tá? Para vender o apartamento por um milhão de reais. Não faz sentido. Então, o dono do apartamento ganhou os 20 mil reais, mesmo que o apartamento não tenha se valorizado. Então, quem vende a opção não necessariamente espera que o ativo desvalorize. O ativo pode não valorizar, pode ficar parado, tá? Mas aí essa sua pergunta é importante por quê? Porque se ele disser que espera... Se na questão cair que o dono do imóvel ou o dono da ação espera que a ação desvalorize, também está correto. Porque se a ação desvalorizar, o vendedor fica com o prêmio. Se baixou o valor do investimento, o dono do apartamento pode aceitar um valor menor? Não é que ele pode aceitar um valor menor. Olha só. O dono do apartamento, ele tem uma obrigação comigo. Baixou o valor do investimento, o apartamento está valendo 900 mil. Mas ainda não expirou o meu direito. Eu tenho seis meses para comprar o apartamento. Imagina que eu comprei o direito hoje, estamos no mês de agosto. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu posso comprar o apartamento até fevereiro. Imagina que é dezembro, o apartamento está valendo 900 mil reais. O dono do apartamento pode vender ele por 900 mil? Até pode. Mas imagina que em janeiro o apartamento passa a valer um milhão e meio. Eu vou querer comprar. E aí o dono do apartamento não tem mais. Então, assim, tem que tomar cuidado porque o dono do apartamento tem uma obrigação comigo. Teria que vender por mais de um milhão e vinte mil para poder ter resultado pelo menos igual a zero. Exatamente, Fabrício. Então, vamos retornar aqui para o meu gráfico. Está aqui o meu gráfico novamente. Está aqui o meu gráfico novamente. E eu tenho o lado do vendedor do direito. Ou o lançador. Quem é o lançador? O lançador nada mais é do que o vendedor. Quem me vendeu a opção chama-se lançador. Esse cara, ele começa ganhando ou perdendo dinheiro? O dono do apartamento, ele começa ganhando ou perdendo dinheiro? Ele recebe dinheiro, tá? Então, se ele recebe dinheiro, ele já começa positivo. Ele recebeu vinte mil. Aqui nesse eixo horizontal eu tenho o preço do apartamento. Se o preço do apartamento começa a valorizar, o lucro que o dono do apartamento teve começa a diminuir. A partir de quando? A partir de um milhão de reais. A partir de um milhão de reais, quando passar um milhão e vinte mil, o dono do apartamento começa a ter prejuízo. Tá? Guilherme, se eu comprei o apartamento por um milhão, ele valorizou trezentos mil. Incide imposto de renda? Bom, incide porque teve ganho de capital. Tá? Como você ganhou dinheiro, você tem que pagar imposto de renda. Tá? Então, só olhando para o nosso gráfico, o lançador, né, ele começa ganhando dinheiro, daqui a pouco o dinheiro dele começa a diminuir e depois ele passa para o prejuízo. Então, eu vou colocar os dois gráficos lado a lado para que a gente consiga perceber aqui as duas situações. de um lado, eu vou ter o gráfico de alguém que começa perdendo dinheiro. Do outro lado, eu vou ter o gráfico de alguém que começa ganhando dinheiro. A partir de um determinado momento, essa pessoa que estava perdendo dinheiro começa a ganhar dinheiro porque o apartamento valorizou ou a ação valorizou, ou seja lá o que for. E o dono do apartamento ou o dono da ação começa a perder dinheiro. Então, de um lado, eu tenho o lançador. Então, percebam que o gráfico do lançador começa na parte de baixo. Tá? Do outro lado, desculpem. Eu tenho o titular ou comprador. Então, quem compra, paga. Então, começa já perdendo. Do outro lado, eu tenho o lançador. o vendedor. O vendedor, ele começa ganhando dinheiro. Tá? Por isso, o gráfico dele está na parte de cima. Mas o lucro ocorre somente se eu vender o apartamento. Perfeito, Niro. Imagina que eu tenho um apartamento de... Comprei por um milhão e meio. Desculpem. Comprei o apartamento por um milhão. Tá? O apartamento está valendo agora dez milhões. Eu não vendi. Então, não tive lucro. Tá? Exatamente isso. Dúvidas? Legal. Então, vamos para... Posso voltar a imagem? Claro. Então, podem tirar um print aí da tela. O gráfico do comprador sempre começa na parte de baixo. O gráfico do vendedor sempre a parte horizontal vai ser a parte de cima. Quando é uma venda a descoberto? Venda a descoberto é quando você vende algo que você não tem. Tá? Venda a descoberto é quando você vende algo que você não tem. Então, Gustavo, imagina só que eu fui na sua casa, peguei o seu carro emprestado o carro é seu não é meu. Eu não tenho um carro. Peguei o seu carro emprestado e vendi. Isso é uma venda a descoberto. Eu peguei o carro emprestado do Gustavo e vendi para outra pessoa. Eu estou devendo um carro para o Gustavo porque eu peguei o carro dele emprestado. Então, vamos supor que eu vendi o carro do Gustavo por cem mil reais. Daqui a um mês o carro está valendo setenta mil. eu compro o carro de volta e devolvo para o Gustavo. Eu fiz uma venda a descoberto e depois eu tive que comprar o carro de volta para entregar. Nos dois casos é gráfico de call. Correto, Guilherme? Só que o gráfico do titular do comprador a parte reta está embaixo o gráfico do lançador a parte reta está em cima porque você começa ganhando dinheiro. O lançador tem a obrigação o titular tem direito. Perfeito. Legal. Vamos para mais um exemplo. Só que agora eu quero que vocês pensem de uma maneira um pouquinho diferente. Quando você compra quando você paga o seguro de um carro você paga esse seguro pensando que você vai sair da sua casa acelerar o carro e bater ele no primeiro muro que aparece na sua frente você pagou o seguro do seu carro carro novinho que você acabou de tirar da concessionária. Você paga um seguro achando que você vai simplesmente pegar o carro acelerar e bater ele no muro ou num poste? Provavelmente não. Você compra o seguro por quê? Porque se alguma coisa de errado acontecer você vai acionar o seguro. se eu tiver lucro na operação mas não vender o ativo eu não vou pagar IR. Se você não vender o ativo Vitor você não teve lucro na operação. Imagina só eu comprei esse telefone aqui por R$ 1.500 alguma coisa aconteceu os telefones explodiram de preço e esse telefone está valendo R$ 5.000 mas eu não vendi ele eu estou com ele na mão eu tive lucro ou não? Não tive lucro não vendi você só tem lucro numa negociação se você comprar e vender mais caro se você só comprar alguma coisa e não vender não tem lucro e não tem prejuízo só tem um lucro se vender eu pago o prêmio para ter o direito no caso do seguro eu pago o prêmio para ter direito à cobertura vou explicar esses conceitos sim Igor então olha só comprei um carro paguei o seguro eu tenho o seguro para ter direito à cobertura mas vamos pensar no seguro de uma forma um pouquinho diferente o lançador tem que pagar IR sobre o prêmio boa pergunta Alan e nós vamos já responder ela guarda essa pergunta me lembra ela daqui a pouco porque aí eu vou falar tanto de call quanto de put então vamos lá vamos pensar no seguro da seguinte maneira esquece a questão de você poder acionar o seguro no sentido de que cobertura de um acidente ou não sei o que pensa o seguinte se aconteceu alguma coisa com o seu carro você pode permanecer com ele ou você pode vender o seu carro para a seguradora quando você compra um seguro o que você está fazendo é adquirindo um direito de vender o seu carro para a seguradora então se o seu carro estava valendo 100 mil reais e alguma coisa aconteceu uma pane elétrica o carro pegou fogo e agora ele está valendo 5 mil reais a seguradora tem obrigação de comprar o seu carro por 100 mil reais foi o acordo que você fez com ela então quando você aciona o seguro na verdade você está dizendo para a seguradora o seguinte ou Porto Seguro ou Tóquio Marinha sei lá seis seguradoras que tem por aí lembra que você se comprometeu comigo de comprar o meu carro por 100 mil reais pois é só que agora o meu carro está valendo só 5 mil então eu quero vender o meu carro para você por 100 mil tá então percebe o seguro de um carro é o direito que você tem de vender o seu carro para a seguradora caso o seu carro passe a valer menos do que o direito que você contratou com a seguradora você tem direito de vender seu carro por 100 mil o carro está valendo 5 o problema é da seguradora não é seu tá você tem o direito de vender para a seguradora a seguradora tem obrigação de comprar o carro de você então Daniela tem dúvida de calls e puts então vamos relembrar Daniela quando eu quero comprar uma coisa eu tenho que comprar direito de comprar essa coisa por exemplo quando eu pago adiantado para poder comprar um apartamento como eu falei no início da aula tá quando eu pago para a seguradora eu estou comprando da seguradora o direito de vender meu carro para ela se eu comprei o direito de comprar eu tenho uma call se eu comprei o direito de vender eu tenho uma put inclusive como o Alan lembrou bem para eu poder comprar da seguradora esse direito eu pago um prêmio percebe que o nome é tudo igual a criatividade do povo é zero como é que chama o dinheiro que eu pago para a seguradora prêmio para ter o direito de vender meu carro como é que chama o dinheiro que eu pago por uma opção de venda prêmio para ter direito de vender uma ação esse conteúdo está em qual módulo no módulo de opções então imagina que eu venda uma put então vamos com calma percebe que quando eu comprei quando eu paguei pelo meu seguro quando eu paguei o prêmio do meu seguro eu comprei o direito de vender meu carro o direito de vender meu carro é uma put qual é o papel da seguradora obrigação obrigação de comprar o meu carro eu tenho o direito de vender a seguradora tem obrigação de comprar então se eu parar de chamar de seguro e começar a chamar de put eu comprei uma put eu comprei o direito de vender meu carro a seguradora tem obrigação de comprar o carro de mim ok o que eu paguei para a seguradora é o prêmio o preço que eu acordei pelo qual eu vou vender o meu carro para a seguradora é o strike e o prazo do meu seguro é simplesmente o vencimento da opção se o meu seguro tem um ano de vida e daqui a um ano eu não vendi o meu carro eu perdi o dinheiro que eu paguei por esse seguro tá dúvidas galerinha dúvidas não no caso da segunda opção uma opção de venda ou put e é óbvio né eu comprei o direito de vender meu carro para a seguradora ou eu comprei o direito de vender as minhas ações para você Luciano ou eu comprei o direito de vender um apartamento de vender qualquer coisa que seja tá opção de venda put então vamos desenhar aqui os gráficos e aí a gente vai poder avançar aqui nos nossos conteúdos cadê apagar a tela desenhar de novo quando que eu vou vender tá quando que eu vou vender vou falar Vitor quando que eu vou vender o meu carro para a seguradora imagina só que eu fiz o seguro e aí descobriram que o carro é extremamente econômico e que ele começou a se valorizar faz sentido eu vender o meu carro por 100 mil reais se ele agora está valendo 150 mil eu posso vender o meu carro para a seguradora eu posso vender meu carro para a seguradora ele está valendo 150 mil faz sentido eu vender ele por 100 não então olha só lembrando de novo embaixo do eixo nós temos algo negativo no eixo horizontal nós temos o preço do objeto no caso o preço do carro se o carro se o carro estiver valendo mais de 100 mil reais eu não vou vender meu carro para a seguradora e eu começo perdendo o que eu paguei no meu seguro se o carro começa a desvalorizar por qualquer motivo que seja uma pane elétrica um defeito no motor enfim qualquer coisa aí eu começo a cogitar hum meu carro está perdendo valor eu vou acionar o seguro se por acaso deu perda total no carro o carro passou a valer mil reais eu posso vender o meu carro para a seguradora por 100 mil mesmo que ele esteja valendo mil então eu ganhei dinheiro digamos assim ganhei dinheiro com o meu carro com os exemplos está ficando mais fácil de entender exatamente Daniel então eu estou tentando trazer para exemplos do nosso dia a dia para depois converter esses exemplos em coisas do mercado financeiro tá então o gráfico do titular da put ou comprador tá ele tem esse aspecto eu pago um valor se o carro não desvalorizar eu perco esse valor o seguro que eu paguei já era tá se o carro começar a perder valor agora eu vou querer vender para a seguradora exato então só que aí no caso da seguradora tem um contrato lá extremamente complicado com juros de case difícil para caramba de você entender que diz as condições não é só o preço do carro desvalorizar mas no caso das opções de compra e venda de ações é se a ação desvalorizar eu tenho o direito de vender ela tá mas eu acho que o exemplo do carro é bacana porque você consegue entender exatamente como que funciona uma opção de venda no mercado financeiro basta o valor do ativo desvalorizar que você tem o direito de vender esse ativo por um preço maior o preço que você acordou então tipo seu carro valia 100 mil você comprou o direito de vender o carro por 100 mil agora ele vale 5 você vai chegar na seguradora ó você disse que ia me comprar o carro por 100 mil e problema teu tá mesma coisa com as opções de venda você comprou uma opção de venda alguém disse que ia comprar as ações de você comprar as ações de você por 50 reais agora as ações estão valendo 30 o que você vai fazer meu amigo eu sinto muito mas você disse que ia comprar as ações de mim por 50 eu vou vender as ações para você por 50 reais por mais que essas ações estejam valendo 30 tá então o gráfico do titular como a gente já falou aqui é exatamente esse que eu mostrei para vocês agora paga um prêmio eu começo perdendo dinheiro mas se a ação desvalorizar eu passo a ganhar dinheiro tá o gráfico do lançador da put como que é o gráfico do lançador da put ou seja aquele cara que vendeu o direito no caso a seguradora a seguradora ela começa ganhando dinheiro tá se o carro começa a desvalorizar a quantidade de dinheiro que a seguradora ganhou começa a diminuir porque agora começa a ficar interessante para você vender seu carro se o carro desvalorizar demais opa desculpem não é nessa direção então a seguradora ela começa ganhando dinheiro se o carro começa a desvalorizar ela começa a reduzir os ganhos dela mas em algum momento se o carro desvalorizar demais vai ficar vantajoso para você acionar o seguro e a seguradora perde dinheiro tá melhor estratégia de opções é com red então podemos proteger o patrimônio de forma inteligente vamos falar disso agora tá então esse é o gráfico do lançador ou vendedor vendedor e isso aqui a gente está falando de put então olha que bacana nós falamos aqui de dois itens apenas opção de compra call opção de venda put mas gerou para a gente quatro situações diferentes o lado do comprador e o lado do vendedor da opção de compra o lado do comprador e o lado do vendedor da opção de venda eles podem apresentar um gráfico e perguntar se é um gráfico de call ou de put exato e aí como é que eu sei se é um gráfico de call eu vou olhar o lado para qual gráfico está apontando pode voltar a imagem claro então o gráfico do lançador de put tem essa aparência aqui olha como vai ficar fácil para eu explicar isso para vocês agora por isso que eu fui bem lentamente aqui para que a gente tenha todos esses conteúdos não na cabeça mas no sangue esse conteúdo tem que estar circulando no corpo de vocês para nunca mais sair então desenhei aqui quatro gráficos eu vou usar uma única cor não vou mais colorir verde e vermelho para cima do eixo verde para baixo do eixo vermelho aqui para o lado direito significa que o preço está aumentando quando eu vou para o outro lado significa que o preço está diminuindo no gráfico das calls eu ganho quando o preço aumenta então ele vai estar indo para a direita e subindo cada vez que eu for para a direita está subindo então isso aqui é o gráfico do título lá de uma call só que eu já começo na parte de baixo perdendo dinheiro no caso das puts no caso das puts eu ganho dinheiro se o preço do ativo desvalorizar então o preço do ativo tem que ir para a esquerda então onde que está o preço do meu ativo ele vai ali para o lado ele vai subindo mas ele vai subindo para o lado esquerdo e eu começo pagando por isso que essa parte horizontal está aqui embaixo então esse aqui é o gráfico do titular da put como que é o gráfico do lançador de uma call bom eu começo ganhando dinheiro mas se o ativo começa a subir começa a ir para a direita subindo eu começo a perder dinheiro então esse é o lançador da call por outro lado no caso da put eu começo ganhando dinheiro se o ativo começa a desvalorizar eu começo a perder dinheiro esse aqui é o lançador da put então nós temos os quatro cenários e aí a Diana eu fiz o desenho no papel no caderno para não esquecer Diana eu gastei umas 12 matérias de um caderno desenhando gráfico de opções para não esquecer ela desenhava lá todo dia fazia quando eu me esquecia eu voltava lá fazia de novo quando eu esquecia eu voltava lá fazia de novo até que chega num determinado momento que você não esquece mais isso entra na sua cabeça de um jeito que você bate o olho você já sabe então se você olhar para esses quatro gráficos que estão na tela de vocês agora é imprescindível que você tenha conhecimento de cada um deles então alguém perguntou aqui eles podem apresentar um gráfico e perguntar se é call ou put eles podem apresentar um gráfico e perguntar para você se é um gráfico de uma compra de call de uma venda de call de uma compra de put ou de uma venda de put e eles podem fazer a mesma pergunta eu tenho quatro perguntas com os quatro gráficos qual é o gráfico do comprador qual é o gráfico do vendedor do comprador de uma call do comprador de uma put do vendedor de uma call do vendedor de uma put tá posso considerar como trava de alta ou de baixa quando a gente opera duas opções tá não é muito comum nas provas da ANCOR então eu falei aqui das opções como uma forma de você titular ganhar dinheiro na valorização ou desvalorização de um determinado ativo posso tirar minha tela para poder falar direto com vocês ok vou tirar temporariamente aqui a minha tela bacana então vamos lá falei para vocês maneira de você ganhar dinheiro na alta comprando call ou esses gráficos são os titulares lucrando não os titulares lucrando tá Luciano deixa eu até voltar aqui de novo olha só eu tenho quatro gráficos eu tenho o gráfico do titular do lado direito titular da call titular da put eu tenho o gráfico do lançador da call e do lançador da put titular da call e da put do lado esquerdo lançador da call e da put do lado direito quando que cada um deles está ganhando dinheiro cada um deles está ganhando dinheiro quando a linha amarela está na parte de cima do eixo horizontal então por exemplo o titular da call o titular da call só ganha dinheiro nessa parte aqui quando o gráfico sobe se o gráfico não subir ou seja se o preço da ação não subir o titular está perdendo dinheiro no caso do titular da put ele só ganha dinheiro se o preço cair quando o gráfico fica para cima do eixo enquanto o gráfico estiver para baixo do eixo o titular está perdendo dinheiro o lançador é o contrário o lançador da call enquanto a ação não sobe ele está ganhando dinheiro quando a ação começa a subir ele começa a perder dinheiro tá então eu falei para vocês a questão da call e da put para você ganhar com a alta se você comprar call para você ganhar com a queda se você comprar put mas vamos relembrar uma put é o direito de vender alguma coisa então imagina só vamos pensar agora comigo eu sou um produtor de milho eu vou vender milho aqui mesmo no Brasil não vou vender para fora vou vender no Brasil olha o exemplo agora Fabrício Fabrício não Petrúcia então vamos lá Petrúcia exemplo número 1 eu olhei ali o gráfico das ações de vale e eu acho que só exemplo tá pessoal eu acho que as ações de vale vão subir eu acho que as ações de vale vão subir o que eu posso fazer para poder comprar as ações bom eu posso comprar elas agora ações de vale estão valendo 63 reais 64 ou eu posso comprar call qual é a vantagem de comprar as ações e qual é a vantagem de comprar call bom se eu comprar as ações e a empresa pagar dividendo eu vou receber dividendo por exemplo tá mas se eu comprar as ações e elas caírem eu vou começar a perder dinheiro se eu vender elas claro se eu comprar a call eu tenho que esperar a ação valorizar se ela valorizar eu posso comprar as ações e vendê-las em seguida tá então o meu viés é de alta na ação eu compro direito de comprar eu compro call quantos dias são necessários para estudar para a prova para quem vai para quem vai revisar o conteúdo o que mudou a partir de 1º de agosto ó nós temos o calendário lá de 30 dias para você estudar tudo então provavelmente ali uns 4 ou 5 dias para você revisar o conteúdo que é só relacionado a atividade do assessor de investimento eu imagino que seja suficiente tá mas aí depende de cada um cada um tem seu ritmo então olha só eu acredito que as ações de vale vão subir eu compro call se as ações subirem eu ganho dinheiro tá eu acredito que as ações de vale vão cair eu compro put se as ações caírem eu ganho dinheiro mas tem um outro lado também né comprei a call e as ações não subiram então eu perdi dinheiro comprei put e as ações não caíram então eu perdi dinheiro tá outro exemplo imagina que eu produzo milho sou um produtor de milho fui lá preparei o terreno plantei um terreno gigantesco de milho qual é o medo do produtor de milho é o preço do milho subir ou o preço do milho cair respondam aqui pra mim vou vender milho é o preço do milho cair tá milho café feijão soja qualquer coisa eu vou vender o meu medo é que eu venda mais barato como que eu posso tá como que eu posso garantir como que eu posso garantir que eu vou vender o meu milho por um preço melhor mesmo que ele caia eu posso comprar put por quê porque se o preço cair eu comprei o direito de vender então eu posso vender meu milho imagina só não sei nem quanto é que tá o preço do milho mas vamos supor que esteja cem reais a saca opa esse preço tá bom então eu compro put de cem reais daqui a dois meses quando eu estiver com a plantação toda colhida toda ensacada o preço do milho está valendo cinquenta reais por quanto que eu vou vender meu milho lá no início dois meses atrás eu comprei put de strike cem reais hoje na hora de vender o milho o milho está valendo cinquenta eu vou vender por cem reais porque eu tenho o direito de vender o milho por cem reais então alguém perguntou lá em cima quem compra opção tá não lançador vou já responder a petrúcia também tá então quem compra opção de put pode não ter o ativo ou pode ter eu sou um produtor de milho estou com medo do milho cair eu compro put para me proteger tá então eu garanto uma venda lá no futuro de que eu vou poder vender meu milho por cem reais legal não é nem que você lucra com cem tá porque assim perceba que eu não estou preocupado com o preço atual do milho eu não vou vender o milho por cem e comprar ele por cinquenta eu como produtor de milho eu só estou preocupado em vender o meu milho por um preço justo então a questão lá na prova pode cair uma questão para você assim olha eu tenho um produtor de milho aqui e ele está com medo do preço do milho cair qual é uma estratégia que ele tem para garantir o preço de venda do milho ele pode comprar put ou ele pode vender em contrato futuro tá isso é o que a gente chama de proteção ou red então perceba que o ponto de vista do produtor de milho ele não está preocupado com a variação tá ele não está preocupado com a variação do preço para ganhar com a variação do preço ele não vai vender o ativo por 100 e comprar por 50 se eu vender o ativo por 100 e comprar por 50 aí a pergunta do Adriano o que eu estou fazendo bom se eu fiz as operações em dias distintos eu estou fazendo swing trade se eu fiz as operações no mesmo dia eu estou fazendo day trade mas não se trata disso o produtor de milho ele só quer garantir que na hora que ele for vender o milho dele independente do preço ele não vai vender por menos ele achou que o 100 estava bom então ele garantiu o preço de venda comprando put o produtor também pode negociar um termo pode e o produtor também pode negociar um contrato futuro qual é a diferença dos três com a put eu pago agora então o Eldemir eu tenho milho para vender o Eldemir vai comprar então eu chego para o Eldemir e pago para ele dois reais por saca de milho por exemplo para vender a saca de milho por cem reais quando for daqui a seis meses que eu colher o milho eu vou vender o milho por cem reais para o Eldemir porque eu tenho direito isso se o preço do milho cair para 50 por outro lado imagina só lá no futuro o preço do milho não está valendo cem reais está valendo duzentos por quanto que eu vou vender o meu milho eu vou vender por duzentos por que Niro responde aí para mim não Cleo olha só eu tenho direito de vender por cem mas o milho está valendo duzentos então eu jogo meu direito fora não quero não estou mais interessado no direito o direito é de vender por cem mas o milho está duzentos então eu posso vender mais caro então quando eu comprei opção eu tenho direito eu não tenho obrigação e aí vem uma pergunta e se eu tivesse vendido o contrato futuro em vez de ter comprado uma opção paguei por um seguro e não usei exatamente a linha perfeita a colocação agora se em vez de put eu tivesse usado um contrato futuro aí era um problema por que? porque no contrato futuro todo mundo tem obrigação quem compra o contrato futuro tem obrigação de comprar o objeto quem vende contrato futuro tem obrigação de vender o objeto então se eu vendi contrato futuro de milho significa que eu vou vender o milho lá no futuro por cem reais tá chegou lá no futuro o preço está valendo o milho está valendo duzentos reais eu vou ter que vender por cem porque eu me comprometi a vender por cem e se fosse um termo a mesma coisa tá o termo comprador tem obrigação vendedor também tem obrigação então se eu fiz um termo manteria nos cem reais também então você percebe que a diferença do contrato a termo e contrato futuro para o contrato de opções é o vendedor tem obrigação em todos eles mas o comprador tem direito nas opções e obrigação no contrato futuro e no contrato a termo tá segunda diferença é que o contrato a termo você fecha o negócio hoje só vai pagar ou receber o produto lá no futuro e é só isso então tipo eu decidi vender meu milho hoje por cem reais mas esse milho só vai ser vendido daqui a seis meses daqui a seis meses a gente volta e independente do preço do milho eu vou vender ele por cem reais você vai comprar ele por cem reais tá no caso do contrato futuro eu decidi vender o milho por cem reais daqui a seis meses mas quando for amanhã o milho tá valendo 90 reais então eu vou vender o contrato eu vou vender o milho por cem mas ele tá valendo 90 eu ganho essa diferença entra na minha conta quando for na segunda-feira o preço do milho tá valendo 110 então eu vendi o milho por cem recebi dez reais na minha conta porque ele baixou para 90 quando for na segunda-feira que o preço subiu 20 reais agora eu estou devendo 20 reais porque como o preço subiu e eu estou na ponta de venda quando o preço sobe eu perco o dinheiro todo dia vai entrar dinheiro ou sair dinheiro da minha conta dependendo de se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro que é o mecanismo de ajuste diário perfeitamente então o que diferencia o contrato a termo do contrato futuro mecanismo de ajuste diário no contrato futuro o que diferencia o contrato de opções do contrato a termo o comprador das opções tem direito o comprador do termo tem obrigação tá ok então passamos por algumas informações aqui mais um exemplo agora imagina que eu vou outro detalhe o termo dependendo da pergunta geralmente o termo ele não é padronizado então eu tenho que ligar falar com o Niro ou Niro vamos combinar aqui o preço do milho quantidade de sacas de milho o tamanho do grão onde que eu vou entregar tá então todos esses detalhes precisam ser acordados entre o comprador e o vendedor então o termo ele não é padronizado já o contrato futuro é se você abrir lá o site da B3 você vai ver ah o contrato futuro de índice corresponde ao valor do índice Bovespa em reais então se o índice Bovespa está valendo 100 mil o contrato futuro de Bovespa está valendo 100 mil reais se for o contrato cheio você vai comprar 5 contratos então você vai gastar na verdade 500 mil reais para poder comprar o lote de contrato cheio se for um mini contrato você pode comprar de um e ele vale só 20% do contrato cheio então em vez de 20 mil reais eu vou gastar em vez de 100 mil reais eu vou gastar 20 mil é comum o assessor ter que oferecer opções para o cliente pergunto porque não deve ser tão fácil convencer da complexidade Guilherme é por isso que você está estudando aqui tecnicamente para você poder fazer a prova você vai entender o técniquês da coisa mas na hora de vender você tem que transformar esse técniquês no comercial e é por isso que na semana que vem lá em São Paulo na Expert nós vamos lançar um produto justamente para explicar a parte comercial da assessoria de investimento para vocês que é o Melvertru termos são negociados no mercado de balcão não padronizado perfeito tem resuméx do módulo de derivativos não lembro João vou dar uma olhada se não tiver eu vou tentar aprontar com o professor Delamura existe um risco muito grande de um produtor exercer venda futura e por um problema temático que a colheita falhou nesse caso existe a obrigação de entrega do produto então olha só eu comprei vamos por parte e o Zé para o chat eu comprei um direito eu tenho direito de vender para você o milho comprei uma opção de venda eu tenho direito eu não tenho obrigação o preço do milho caiu eu posso te vender mas aconteceu algum problema e sei lá estragou a colheita aí percebe que tem dois detalhezinhos aqui primeiro eu tenho direito de vender para você não obrigação então eu não preciso te vender mas se deu problema na colheita e a colheita reduziu reduziu a quantidade de milho o que você acha que vai acontecer com o preço do milho vai aumentar ou diminuir vai aumentar eu tenho direito de vender para você o milho por 100 mas agora o milho está 400 eu vou exercer o meu direito eu vou te vender ou eu vou vender por 400 mesmo que eu tenha menos milho eu vou vender por 400 eu tenho direito e não obrigação imagina só você ganhou na Mega Sena não acertou o prêmio cheio não ganhou lá 100 mil reais você tem direito de buscar o dinheiro lá na caixa econômica mas você pode dizer assim 100 mil reais eu não quero não é pouquinho dinheiro se vocês ganharem e achar que é pouco pode mandar para mim que eu recebo eu recebo dinheiro aqui mais o Carlos tá então olha só mas se for no contato futuro aí dá ruim por quê? porque você tem obrigação tá detalhe que assim faz um pix exatamente só que detalhe assim contato futuro acho que só o café que tem entrega física tá então você não vai ser obrigado a entregar o milho mas você vai ser obrigado a pagar a diferença financeira ok se o preço cair eu vou vender a quantidade acordada na opção tá se o preço cair eu vou ser obrigado a vender eu vou ser obrigado não vou ter o direito de vender aquela quantidade de opções que eu trabalhei então imagina só eu decidi que eu vou vender mil sacas de café ou mil sacas de milho tá comprei o direito de vender mil sacas de milho o preço do milho caiu eu tenho o direito de vender mil sacas de milho legal? ó só o café arábica que tem entrega física eu acho que um dos etanóis também mas eu não lembro qual deles tá mas se você procurar lá no site da B3 você encontra mas esses detalhezinhos assim mais específicos não são cobrados na prova o que eles querem saber? o produtor de milho quer se proteger o que ele faz? ele pode vender contato futuro ele garante o preço tá mas se o preço subir ele vai vender pelo preço que ele acordou ele pode vender um contato a termo ele garante o preço mas se o preço subir ele vai vender pelo preço que ele acordou ou ele pode comprar uma put tá se ele comprar uma put ele garante o preço Mas se o preço subir, ele pode vender mais caro. Agora, vamos supor que eu vou vender o meu milho. Vou vender agora milho, não. Vamos dizer que eu vou vender, sei lá. Vou vender boi. A fazenda de boi ali. E eu decido vender. Acho que o preço está bom. Só que eu não vou vender aqui dentro do Brasil. Eu vou exportar carne. Tipo a JBS, a Marfrig. Enfim, vou exportar a carne do boi. Quais são os dois riscos que eu tenho quando eu vendo para fora? Me digam aí vocês. Quais são os dois riscos que eu tenho quando eu vendo um produto para fora do país? Risco do dólar. O que mais? Eu tenho um risco do dólar. Esse é um. Eu estou vendendo meu produto para fora. Qual é o segundo produto? O segundo problema. Vamos esquecer os impostos. Não tem imposto. O segundo problema é o preço do que eu vou vender cair. Imagina só. Eu digo que eu vou vender para você a carne daqui a seis meses. O quilo de carne está custando agora... Não, não vamos pensar na parte complicada da coisa, não. Vamos pensar só no mercado financeiro. Mercado financeiro a gente está pensando só em preços. Então, eu estou pensando no preço da carne, que agora está custando 40 reais. Vou vender lá, não sei quantos mil quilos de carne. Mas no dia que eu vou receber o pagamento, a carne não está mais custando 40, está custando 30. Então, eu tenho um problema se o preço da carne cair. Vamos supor 40 dólares antes, 30 dólares agora. Então, quando eu vendi a carne, estava valendo 40 dólares. Quando eu vou receber, está valendo só 30. Então, eu tenho um problema, tá? Se o preço da carne cair, eu vou receber menos. Eu tenho que garantir o preço da carne por 40 dólares. Eu posso comprar put de preço de carne por 40 dólares, por exemplo. Eu posso fazer uma venda de contato futuro de boi, para poder garantir aquele preço de 40 dólares. O segundo problema é o preço do dólar cair. O segundo problema é o preço do dólar cair. Então, eu vendi por 40 dólares. Chego lá no vencimento, está valendo 40 dólares. Mas hoje o dólar está 4,90. E aí, lá no vencimento, o dólar está 4 reais. Eu vendi por 40 dólares. Mas eu perdi dinheiro, porque eu vendi por menos. Então, eu tenho que me proteger da queda do preço do produto e da queda do preço do câmbio. Então, o que eu tenho que fazer para me proteger dessas duas quedas? O que eu tenho que fazer para me proteger dessas duas quedas? Eu vendendo o produto para fora. Me digam aí vocês. Como, Edson, como que eu tenho que fazer essa trava? Eu vou comprar um output do produto que eu estou vendendo ou eu vou vender contato futuro do produto que eu estou vendendo ou eu vou vender termo do produto que eu estou vendendo. Então, por exemplo, se eu vender contato futuro de boi, eu vou vender o boi pelo preço que eu fechei hoje. 40 reais o quilo da carne. Se eu comprar put, eu vou vender pelo preço que eu fechei hoje. 40 reais o quilo da carne. A menos, é claro, que o preço da carne suba. Se o preço da carne subir, aí eu vou vender ela mais cara. Mas eu ainda tenho medo do dólar cair. Então, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa em relação ao dólar. Se eu tenho medo do dólar cair, eu vou comprar put de dólar ou eu vou vender contrato futuro de dólar ou eu vou vender termo de dólar. Então, eu tenho que fazer duas operações. Uma no produto e outra no câmbio. Ambas olhando para a direção que eu quero me proteger. Se eu quero me proteger de uma queda, eu tenho que vender contrato futuro, vender termo ou comprar direito de vender aquela coisa. Legal? Então, eu posso comprar put, eu posso vender contrato futuro, eu posso vender contrato a termo. Dúvidas? Não? Tá. Agora, vamos imaginar... Aí não importa mais, né, Edson? Então, olha só. Eu já fechei o acordo contigo, tá? Já fechei o acordo contigo, que é o seguinte. Eu vou vender a carne para você por 40 dólares o quilo. Não importa o preço que a carne vai estar. Se eu fizer isso via contato futuro. Então, se o preço da carne tiver 100 dólares, eu vou te vender por 40. Se o preço da carne tiver 10 dólares, eu vou te vender por 40, via contato futuro. Vamos supor que eu fiz via put e não via contato futuro. Eu tenho direito, não obrigação, de te vender a carne por 40 dólares. Se a carne cair para 10 dólares, eu tenho direito de te vender a carne por 40. Foi o acordo que eu fiz com você. É um direito, não é obrigação. Se a carne cair para 10, eu te vendo por 40. Desculpem. Se a carne for para 100 dólares, eu tenho direito de te vender por 40, mas eu não vou exercer esse direito. Eu vou vender ela por 100 no mercado. Se eu... Ô Edson, sinto muito. Eu acordei contigo de te vender por 40, mas era um direito. Eu vendo se eu quiser. O preço subiu. Não vou te vender mais por 40. Se você quiser, sim. Se você não quiser, vai ter gente que vai querer por 100, porque a carne está 100. Tá? Mas, o meu medo também é o dólar cair. Então, se o dólar cair, eu tenho que me proteger. Como que eu me protejo da queda de um ativo? Venda de futuro, venda de termo, compra de put. De novo. Como é que eu me protejo da queda de um ativo? Venda de futuro, venda de termo, compra de put. Tá? Ou eu posso fazer um swap, recebendo a variação negativa do dólar, por exemplo. Se o dólar cair, eu recebo essa variação. Geralmente, eles não falam muito de swap. Eles vão tratar mais de futuros termos e opções. Essa altura, o vendedor da put está enrolado. Perfeito. Vamos pensar de outra forma agora, de outro problema. Eu preciso comprar uma máquina. Eu preciso comprar um trator. Esse trator, ele vende de fora. Então, eu vou importar um trator. Eu não vou mais vender para fora. Eu vou comprar de fora. Qual é o meu problema agora? Me digam aí vocês. Vou importar uma máquina, ou vou importar, sei lá, vou importar petróleo, qualquer coisa. Vou comprar de fora. Qual é o meu problema agora? O dólar subir. Câmbio de novo. Só que agora, subir, né? Não é mais cair. O que eu faço? Eu posso comprar contato futuro de dólar. Por quê? Se o dólar subir, eu estou protegido. Eu já garanti aquele preço do dólar. Eu posso comprar termo de dólar. Por quê? Porque se o dólar subir, eu já garanti aquele preço do dólar. Ou eu posso comprar qual de dólar? Posso comprar a opção de compra de dólar. Se o dólar subir, eu já garanti aquele preço do dólar. Se for um produto que tem preço variável, como, por exemplo, petróleo, eu preciso comprar petróleo. Eu tenho duas preocupações. Uma, o preço do petróleo subir. Então, eu já tenho que garantir o preço dele hoje. Mesma coisa. Posso comprar contato futuro, posso comprar contato a termo e posso comprar qual de petróleo estiver disponível. Então, percebe? Se a minha proteção é contra a alta de uma coisa, eu posso comprar contato futuro, contato a termo ou opção. Se a minha proteção é contra a queda de alguma coisa, eu posso vender contato futuro, vender contato a termo ou comprar opção de venda. Legal? Eu quero se proteger da alta do dólar, eu posso comprar call de dólar, eu posso comprar termo de dólar, eu posso comprar contato futuro ou eu posso ficar ativo em variação de dólar. Perfeito, Aline. Exatamente. Dá para repetir? Dá. Posso digitar isso? Posso. Então, deixa eu abrir aqui um editor de texto, compartilhar a minha tela com vocês. eu quero me proteger contra uma queda. O que que eu posso fazer? Quero me proteger contra uma queda. Eu posso vender um termo, porque eu estou garantindo o preço de venda. Eu posso vender futuro, porque eu estou garantindo o meu preço de venda. Qual a diferença entre os dois? futuro, tem ajuste diário, o termo não. Futuro, eu posso me desfazer do contrato a qualquer momento, vendi o contrato, acho que não está vantajoso, o preço está subindo, eu posso recomprar o contrato futuro. O termo, eu não posso fazer isso. O termo tem pelo menos 16 dias de duração e o acordo é o acordo. Vendi o termo de R$100, se eu quiser encerrar agora, eu vou ter que entregar o produto por R$100. terceira maneira de me proteger de uma queda, comprar put. Então, são essas três maneiras que eu posso me proteger de uma queda. Eu quero me proteger de uma alta de um ativo, de alguma coisa. Por exemplo, eu quero me proteger da alta do dólar. o que eu posso fazer? Comprar termo de dólar. Eu quero me proteger da alta do dólar, o que eu posso fazer? Comprar futuro. Eu quero me proteger da alta do dólar, o que eu posso fazer? Comprar qual? Em todos os casos, eu estou garantindo o meu preço de compra do ativo. se eu comprei contato futuro e o produto subiu, eu tenho o direito de comprar por aquele preço. Se eu comprei termo e o preço subiu, eu tenho o direito de comprar pelo preço que eu acordei. Se eu comprei call e o preço subiu, eu tenho o direito de comprar pelo preço do strike. O que é contrato a termo? Contrato a termo nada mais é do que um contrato de compra e venda. Deixa eu até tirar minha tela aqui para falar com vocês. Stop. Contrato a termo nada mais é do que um contrato de compra e venda. Então eu chego para você e digo Adriana, você me vende o seu carro por 20 mil reais? Aí você diz assim, eu vendo. Tá, mas eu não vou te pagar por ele agora. E também eu não vou receber o carro agora. Eu vou te pagar por ele só daqui a três meses. Então nós assinamos um contrato dizendo o seguinte, eu, Inácio, me cumprimento a comprar o carro da Adriana por 20 mil reais no dia 24 de novembro de 2023. Ao mesmo tempo, vai dizer, e eu, Adriana, tá? Eu, Adriana, me comprometo a vender o carro por 20 mil reais para o Inácio no dia 24 de novembro de 2023. Só um instante, tá, Nelson? Já volto para a tela de novo. Então, nós assinamos um contrato. Eu vou comprar o carro, estou me comprometendo a comprar o carro e você está se comprometendo a vender o carro. Se eu quiser encerrar o contrato, eu vou ter que comprar de qualquer jeito. Pode ser amanhã, na verdade, não pode ser amanhã porque o termo tem uma duração mínima de 16 dias. Então, eu tenho que esperar pelo menos de 16 dias para encerrar o contrato. Mas se eu quiser antecipar o encerramento do contrato, eu vou ter que cumprir ele do mesmo jeito. Se eu me comprometi a comprar o seu carro por 20 mil reais, eu vou ter que pagar 20 mil reais daqui a 16 dias, daqui a um mês, daqui a dois meses ou daqui a três meses que foi o prazo que a gente acordou. Então, o contrato a termo é um contrato de compra e venda que todo mundo tem obrigação. Comprador e vendedor tem obrigação. Mas esse contrato, ele normalmente, embora ele possa ser encerrado antes, normalmente ele só é encerrado lá no final. e não tem variação de preço ali durante os dias. O contrato futuro é semelhante, é um contrato de compra e de venda. Só que todo dia tem ajuste diário. Então, imagina só, eu comprei, decidi comprar o carro de você por 20 mil reais, mas amanhã o carro está valendo 21 mil reais. Então, eu poderia comprar o carro por 20 mil e vender por 21 mil, mas nós só vamos fechar esse negócio lá no futuro, daqui a três meses. Então, o que que acontece? Nesse momento, eu estou ganhando mil reais, porque tecnicamente eu poderia comprar o carro de você agora e vender para outra pessoa por 21 mil. Então, você vai ser obrigada a transferir mil reais para minha conta. Por quê? Porque se eu comprasse o carro de você por 20 mil agora e vendesse por 21, eu ganharia mil reais. Então, você tem que transferir para minha conta mil reais, que eu ganharia se eu pudesse comprar o carro e vender agora. Tá? Quando for na segunda-feira, o carro voltou para 20 mil reais. Aí, agora, eu que estou te devendo mil reais. Aí, eu transfiro mil reais para a sua conta. Então, essa transferência de dinheiro de uma conta para outra todos os dias é o que a gente chama de ajuste diário. Então, o contrato futuro é um contrato de compra e venda. Comprador e vendedor têm obrigação. E para evitar uma discrepância muito grande de preço, compradores e vendedores também têm ajuste diário. Quem está ganhando recebe dinheiro, quem está perdendo paga dinheiro. Então, no nosso caso do carro, se eu comprar o carro de você por 20 mil hoje e puder vender por 21 mil amanhã, eu estou ganhando mil reais. No caso, eu estaria ganhando mil reais, você perdendo mil, você transfere dinheiro para a minha conta. Esse é o ajuste diário. Espero que tenha ficado claro. Adriana, né? Então, deixa eu voltar para a minha tela aqui, compartilhar de novo enquanto vocês escrevem. Niro, é possível usar venda de opções para fazer red? Não, Niro. Por quê? Porque quando você vende opções, você tem uma obrigação. Imagina só, você vendeu a opção de compra, vendeu o call. Você tem a obrigação de vender as ações. Você tem que atender o comprador da opção. O comprador da opção vai querer comprar a ação. Você tem a obrigação de vender. Você vendeu put. O comprador da put tem direito de vender as ações. Então, você tem a obrigação de comprar. Tem chamada de margem? Se eu vendi opções, tem. Se eu vendi contato futuro, tem. Se eu vendi termo, tem. Se eu comprei opções, não. Então, o comprador das opções não tem chamada de margem. Se eu comprei termo, tem. Se eu comprei futuro, tem. Então, onde que não tem chamada de margem? Comprador de opções. Todas as outras situações tem chamada de margem. Posso tirar minha tela? Dúvidas. Mais dúvidas para a gente continuar aqui. Então, olha só. A gente aprendeu. A gente aprendeu hoje como que funciona qual direito de comprar. você só vai acionar o seu direito se for vantajoso para você. A gente aprendeu como que funciona put, direito de vender. Você só vai acionar esse direito se for vantajoso para você. A gente revisou contatos futuros, contatos a termos. E aí, dúvida aqui do da Aline. O money, né? O money, né? é bem simples. Comprei uma call. Tenho direito de comprar ações de Melver por R$50. Tenho direito de comprar ações de Melver por R$50. Só que as ações de Melver estão valendo R$40. Eu vou comprar as ações de Melver por R$50 se elas estão valendo R$40? Sim ou não? Vou comprar as ações de Melver por R$50 se elas estão valendo R$40? Sim ou não? Não. De outra forma, tá? Eu não vou exercer meu direito. Por quê? Porque não faz sentido. Eu só vou exercer direito quando faz sentido. Não vou exercer direito porque nesse momento não faz sentido. A opção está fora do dinheiro. Então, se não faz sentido eu exercer a opção, a opção está fora do dinheiro. Tenho direito de comprar ações de Melver por R$50. elas estão valendo R$80. Opa, agora faz sentido. Então, as opções elas estão dentro do dinheiro. Comprei opções de venda. Comprei opções de venda de Petrobras por R$30. Strike R$30. Eu posso vender as ações de Petrobras por R$30. Mas as ações de Petro estão valendo R$35. Não faz sentido eu vender por R$30 algo que está valendo R$35. Então, as puts estão fora do dinheiro. Comprei opções de Petro para vendê-las por R$30. As ações caíram para R$20. Faz total sentido eu vender por R$30 algo que está valendo R$20. Então, as puts estão dentro do dinheiro. Então, pensem sempre no seguinte. Se eu tiver comprado a opção faz sentido eu exercer? Faz. Então, a opção está dentro do dinheiro. Se eu tiver comprado a opção faz sentido eu exercer? Não. Então, as opções estão fora do dinheiro. Isso é o money. Falta um terceiro item que é no dinheiro. No dinheiro quer dizer que a ação está exatamente no mesmo preço do strike. Então, está no dinheiro. Ponto. Tranquilo, não é? Então, olha só. Com exemplos a gente vai pegando ali mas lembrem tem que tentar explicar isso para alguém. Tente explicar para o seu amigo tente explicar para o seu pai para o seu irmão Ah, mas eu estou muito fechado aqui e não consigo explicar para ninguém. Explique para você mesmo na frente do espelho. Funciona. Alguém que vai passar ali na frente da porta do quarto vai achar que você está ficando doido mas, tipo não se preocupe com isso. Funciona. Quando você tentar falar em voz alta explicando para alguém mesmo que não tenha ninguém do seu lado você vai aprender muito mais. A Osana que é professora sabe disso. bacana então eu acho que eu tinha visto uma outra pergunta se eu não exerço a opção ela vira pó exatamente a opção virou pó é o termo técnico que a gente usa no mercado financeiro para dizer o seguinte não faz sentido exercer essa opção tranquilo pessoal então assim acho que a gente conseguiu passar por todos os tópicos faltou faltou um detalhe alguém perguntou sobre box alguém perguntou sobre box e o beneficiador quem é o beneficiador? é quem faz alguma alteração quem faz alguma melhoria ou uma transformação num produto então por exemplo a pessoa que compra mandioca e tritura ela para transformar em farinha é um beneficiador da mandioca a pessoa que compra milho e tritura ele para transformar em farelo ou em ração é um beneficiador do milho a pessoa que compra o café e moe e torra para poder vender é um beneficiador de café então se vier uma pergunta lá um beneficiador de café vai comprar o produto e ele precisa fazer um red o beneficiador de café ele vai comprar café qual é o problema do beneficiador do café é o preço do café subir ou cair qual é o problema do beneficiador do café é o preço do café subir ou cair lembre beneficiador é quem vai comprar o café para fazer alguma transformação dele é o preço subir se eu vou comprar café daqui a seis meses se o preço do café cair ótimo eu vou comprar mais barato tá mas se o preço do café subir aí eu vou ter problema porque talvez eu não tenha mais dinheiro suficiente para comprar a quantidade de café que eu queria então eu posso me proteger contra a alta como que eu me protejo contra a alta quem anotou aí o que eu acabei de escrever como que eu me protejo contra a alta eu compro eu compro eu compro contato futuro eu compro termo tá dá um exemplo de arbitragem dá um exemplo de arbitragem não é muito comum mas isso hoje tá isso era muito comum na época que tinha duas bolsas que as coisas eram feitas manualmente sem pregão eletrônico que você pode programar computador para fazer isso para você e aí por exemplo na bolsa de São Paulo Petrobras estava sendo negociada por 30 reais na bolsa do Rio de Janeiro Petrobras estava sendo negociada por 25 reais a mesma ação olha que maluco isso tinha duas bolsas diferentes numa delas ações de Petrobras negociada a 30 na outra ações de Petrobras negociada a 25 e eu não sei se vocês sabem deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês tá deixa eu ver se eu consegui achar aqui alguma imagem para mostrar para vocês achei vou compartilhar a minha tela com vocês só que não ficou muito legal deixa eu ver se eu acho alguma outra infelizmente eu não consigo achar aqui agora mas algumas pessoas devem conhecer devem saber que antigamente eu inclusive gostaria de ter isso como coleção tá antigamente as ações elas eram negociadas numa folha de papel vocês estão vendo aí na minha tela uma folha de papel por isso as ações hoje se chamam papel ah você tem papel de petro você tem papel de vale tem papel de sirela por que chama papel porque antes as ações eram negociadas num documento como esse então você podia ter os papéis de petro e negociar na bolsa de são paulo ou você podia ter os papéis de petro o mesmo e negociar na bolsa do rio de janeiro e aí na bolsa de são paulo os papéis estavam sendo negociados por 30 reais já na bolsa do rio de janeiro os mesmos papéis estavam sendo negociados por 25 e aí eu pergunto pra você como que eu ganho dinheiro nessa situação bolsa de são paulo negociando ações de petro por 30 bolsa do rio de janeiro negociando ações de petro por 25 como que eu ganho dinheiro certo nessa situação contrato futuro tem ajuste diário termo não contrário tá João então de novo imagina que eu estou negociando com papel fisicamente e petro em são paulo 30 reais petro no rio 25 como que eu ganho eu compro por 25 e vendo por 30 qual é o risco que eu tenho de fazer isso zero porque eu já sei eu vou comprar por 25 vou sair correndo com os papéis na mão vou pra são paulo e vendo por 30 tá isso é arbitragem só que o que que vai acontecer quando as pessoas perceberem isso lá no rio de janeiro todo mundo vai querer comprar o que que vai acontecer com o preço das ações no rio de janeiro se todo mundo no rio de janeiro quiser comprar vai subir ao mesmo tempo quem está comprando no rio de janeiro já está ligando lá pro corretor em são paulo e dizendo o seguinte vende aí pra mim por favor estou levando os papéis pra ir amanhã eu chego com os papéis o que que acontece com o valor de petro lá na bolsa de são paulo vai cair então no rio de janeiro está subindo em são paulo está caindo o que que vai acontecer com os dois preços em algum momento eles vão se encaixar e aí não tem mais possibilidade de arbitragem vão equilibrar tá então a arbitragem é quando você tem o mesmo produto negociado em bolsas diferentes então você consegue comprar numa e vender na outra ou por exemplo tá quando você tem petro 4 lote cheio e petro 4 lote fracionário com preços diferentes você pode comprar você pode comprar vários lotes várias ações no fracionário tipo compra 10 vezes 10 ações fechou um lote de 100 tá e aí você vai no mercado à vista lote cheio e vende então se o preço de petrobras no mercado cheio estiver valendo 30 reais e no fracionário estiver valendo 29 você compra no fracionário por 29 vende no cheio por 30 tá mas hoje hoje os robôs fazem isso pra você em questão de nanosegundos então não dá tempo tá no índice e no dólar os robôs fazem isso só que aí é diferente tá por quê porque contato cheio de dólar e contato mini de dólar são contratos diferentes eles não são o mesmo contrato arbitragem é quando você tem o mesmo produto ou em duas bolsas diferentes ou em dois ambientes diferentes da mesma bolsa contrato futuro e contato mini eles são distintos tá hoje não é possível por quê? porque os robôs fazem isso tá os robôs fazem isso então eles são muito mais rápidos do que nós humanos então na hora que você perceber que numa bolsa a ação tá um determinado valor na outra um valor mais baixo os robôs já já arbitraram em questão de dois segundos talvez menos já houve preço de equilíbrio tá dá pra fazer arbitragem quando o FII faz emissão? aí eu não sei te dizer Davi porque aí você precisaria ter o FII negociando em duas bolsas distintas ou em dois ambientes distintos e aí eu não sei não tenho como te dizer tá dúvidas galerinha? se não eu acho que nós podemos parar por aqui os valores de interesse já são lançados quando aparece negócio fechado não entendi Luciano vou tentar ver se nós temos resuméx Niro os exercícios foram esses exemplos que eu passei pra vocês aqui agora como é que eu me protejo da alta de um ativo eu vou comprar um produto lá fora tenho medo do dólar subir então eu tenho que me proteger da alta do dólar todos os exercícios vão ser nesse formato tá eu vou eu vou importar uma coisa eu vou trazer uma coisa de fora eu tenho que fazer o que? me proteger da alta do dólar aí vocês lembram dos três itens que eu falei pra vocês compra termo compra futuro ou compra call ah eu vou vender alguma coisa pra fora meu medo é o dólar cair então eu vendo futuro eu vendo termo ou eu compro put é isso tá eu que agradeço a presença de vocês resuméx é um resumo com as principais coisas tipo esse que eu mostrei pra vocês aqui de comprar termo comprar futuro ou comprar call vender termo vender futuro ou vender ou comprar put por exemplo eu vou ver se a gente tem alguma coisa nesse sentido então agradeço a presença de todos vocês estão todos contratados pra próxima aula ao vivo grande abraço e até a próxima tchau